Salve meus crios do canal Longe RP mais vídeo pra vocês, é o seguinte, hoje rolou um RP aí né, foi o seguinte, o Limãozinho, ele tinha denunciado aí né, o assassino, tá ligado? Foi na delegacia e tudo, trouxe o vídeo aqui sobre, e é o seguinte, ele acabou hoje entregando o desenho aí, ele desligou a cara do assassino, e no caso ali, a cara foi a do Paulo né, e chamaram o Paulo lá, e aí o Limãozinho aí, confirmou que o rapaz do desenho era o Paulo. E aí meus amigos, muitas pessoas aí né, ficar naquela dúvida e tal, eu falei velho, eu vou atrás do clipe pra trazer pra vocês, e na própria live de hoje, explicou aí, como ele chegou à conclusão e tal, como aconteceu o RP, total explicação pra vocês, então de mais nada, se inscreve aqui no canal, deixa o like, fica com Deus, tamo junto, é nóis, um abração enorme, fui! Eu vou pôr aqui né, melhor pôr aqui, come! Limãozinho! Eu vou pôr aqui ó! 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 Tá Limãozinho 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 Ó Entenda aí, ó É, valeu, irmão Limãozinho Pró, eu tenho sete Aí, eu tô, eu tenho sete paraquedas lá, não precisa comprar não, pega ali, pô Sete? Sete, sete Eu tenho, eu tenho Vamos lá em casa lá Sete, vamos lá em casa lá É sério mesmo, papo reto Vamos na garagem, na garagem, agora que eu lembrei Limãozinho Seja bem-vindo, Vitor Limãozinho É porque eu faço muitas casas, teriado, irmão E carro, tem um monte, teriado Aí eu ganho um negócio Limãozinho Quanto você tem? Eu, 32 É muito novo É Vamos lá, vamos lá Vamos na garagem, com o Fernando Sério, por quê? Sério, irmão Vou arrancar o seu fígado, o seu pulmão ia mastigar Caramba Limãozinho Limãozinho Entenderam? Vocês viram? Eu gosto de quem parece ser gente boa É, valeu, irmão Brody, eu tenho setinho Eu tenho sete para quedas lá, não precisa comprar não, pega ali, pô Sete? Sete, sete Eu tenho, eu tenho Vamos lá em casa lá Limãozinho É sério mesmo, papo reto Vamos na garagem, na garagem, agora que eu lembrei Limãozinho Seja bem-vindo, Vitor Limãozinho É porque eu faço muitas casas, teriado, irmão E carro, tem um monte, teriado Aí eu venho Limãozinho Eu, 32 É muito novo É Vamos lá, vamos lá Vamos na garagem aqui Limãozinho Sério, por quê? Eu faço uma senha, não tá entendendo? Sério, irmão Vou arrancar o seu fígado, o seu pulmão ia mastigar Caramba Limãozinho Entendeu? Limãozinho Precisa ficar dando sete telas, não Ou morrer para poder dar imbope para ninguém, não, pô Igual aquele maluco lá que foi e morreu, mesmo assim, lembrou de Limãozinho Ah, vamos botar lá, calma, olha Limãozinho Quer que eu desligue? Vou desligar aqui Pera aí Limãozinho Acho que eu desliguei Foi mal, irmão, foi mal Tava vendo isso não Tá Tá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mano, por isso que ninguém gosta de gerar com o Paulo, tá ligado? Porque dá nisso aí, ó. Eu sempre gerei com ele desde o alta. Nunca tive isso. Desde o alta. Sempre fiz merda com eles. Nunca tive esse tipo de coisa aí, ó. Aí eu tô gerando novamente. Aí vem um monte de gente aí da rede. Que não sabe levar o RP. Porque se ele me deixou ali vivo, era pra ter continuação desse RP. Eu pensei, quatro dias. Cheguei em alguns administradores pra falar, ó. Eu faço isso ou não faço? Eles falam, ó, limãozinho. Se tu tá fazendo sem dar meta. Se tu tá fazendo sem... Sem fazer as coisas erradas. Tu pode fazer normalmente. Porque tu não tá dando meta nem nada. E eu fiz o bagulho. Depois de quatro dias eu fui e fiz, tá ligado? Eu falei, ó. Então vou dar meu depoimento, então. Tá ligado? Pra poder gerar com todo mundo. Não é só com o Paulo que tem que gerar. Em geral, tá ligado? Só que... Eu falei, ó. Vai dar mais de dez dias. Eu vou e falo quem é a pessoa, tá ligado? Porque eu inventei uma historinha e tudo mais. Não foi só assim que... Como posso dizer? Não foi entregando na hora e acabou, tá ligado? Teve tudo uma história. Se ele me deixasse eu vivo ali, pô. Não ia ter nada. Não ia ter esse Geras. Tá ligado? Porque eu dei continuidade no Geras. Então acabamos de ver aí, né? O limãozinho mostrou o clipe e explicou qual foi o motivo, né? De ele ter ido lá e tal. Ele mostrou. Foi um clipe, né? Onde ele realmente chegou domingo, né? Na delegacia lá. Na polícia. E prestou queixa contra o assassino. Falou que, porra, uma pessoa aí chegou. Falou pra ele que era assassino. Que não ia matar ele. Porque realmente ele era muito gente boa. E ele contou e tal. Só que no domingo ele não afirmou que o assassino aí era o Paulo. Então essa pessoa que dizia se o assassino era o Paulo. E a polícia ficou meio assim. Ele falou, porra, velho. Ele falou que tinha um assassino e tal. Pode ser que essa pessoa se identifique como o assassino da Rua 18. Aí ele chegou. Fiz o desenho do assassino, né? Do rosto. E aí deu como o Paulo, tá ligado? E aí ele explicou tudo aí na live. Toda a questão aí. Lembrando vocês o de mãozinha aí não foi a pessoa que deu meta, né? Porque teve uma outra pessoa que foi aí. Ele chegou lá afirmando que realmente era o Paulinho, tá ligado? O cara chegou afirmando que era o Paulinho e tudo. E no final o cara tinha usado, no caso aí o meta e também tinha lembrado e da ação, né? Esse cara foi tomou banho permanente do complexo, não joga nunca mais. Então, o Limãozinho aí ele não foi aí, rapaziada, essa pessoa. Realmente ele mostrou aí na live como aconteceu e tudo, né? Então é isso. Vamos aguardar aí. Vai gerar muito RP. Isso que é importante e tal. Vai ter um RP Tribunal de Paulinho e pretende chamar uma pessoa de fora pra estar aí. Pô, vai ser maneiro demais. Então, fiquem com Deus. Um abraço ao Lorde aí. Um vídeo que vocês queriam aí que eu trouxesse e tá aí pra vocês. E aí